Vocês estão prontas, crianças? É... Eu não vi direito. Poxa, eu esqueci que só tem adulto aqui. E adultos podem entrar no Star Park pra acompanhar a nova atualização do Brawl Stars. É... Que vem nos surpreendendo. Brawl Stars mais Bob Esponja. E a primeira novidade, com certeza, é o novo Brawl Pass dessa temporada. Com a skin Lula Molusco Mortis. Além disso, esse Brawl Pass conta com várias figurinhas do Bob Esponja Calça Quadrada. Entregando o hambúrguer de Siri, fazendo o famoso imaginação. O spray com a cara mais fofinha do mundo. E uma das fotos de perfis mais descoladas de todo o game. Sem falar do título Calça Quadrada. Que obviamente combina muito com essa temporada. Além da loja normal, nós temos agora o Siri Cascudo adicionado no Brawl Stars. E é nele que a gente vai conseguir liberar esses 7 power-ups especiais da temporada do Bob Esponja. E cada power-up só é possível utilizar por um certo tipo de Brawler. E o hambúrguer de Siri pode ser usado em tanques. E eu vou testar ele no próprio Bob Esponja El Primo. Basicamente vai funcionar dessa maneira. Hambúrgueres de Siri vão começar a aparecer no meu redor. E quando alguém me atacar, eu vou comer esse hambúrguer e recarregar a minha ult automaticamente. Ganhar um escudo e velocidade. Tudo isso ao mesmo tempo. Olhem só de novo. Quando eu como um hambúrguer, eu ganho uma defesa absurda. De 500 pontos que esse robôzinho tá me dando. Ele passa a me dar 150. Sem falar da Super que é carregada. E esse é o efeito visual da Super com o Bob Esponja. Ficou muito maneiro. O próximo power-up é a espátula elétrica do Bob. E ela, pra mim, é uma das mais quebradas de todas. E pode ser utilizada por Brawlers do tipo Algos. E é óbvio que eu vou colocar no Algos Lula Molusco Morts. Porque isso aqui tá cursi, engraçado e tedioso ao mesmo tempo. Basicamente a gente tem essa espátula girando ao nosso redor. E o que ela faz? Quando o nosso inimigo tiver com pouca vida, ela literalmente vai finalizar ele. Dando um dano de 2 mil. E combina muito com o Morts. Porque geralmente o Morts deixa o seu inimigo com aquela vidinha que falta só mais um. E a espátula vai pegar e vai fazer esse trabalho sujo pra gente. E finalizar o nosso inimigo. Por exemplo, esse Griff. Que a minha espátula acabou de finalizar ele. E pelo que eu tô vendo, quanto mais cubo de poder, mais dano a espátula tá dando. Sem falar que a super desse Morts ficou extremamente maneira. E eu acredito que até um Frank é capaz de derrotar. Ainda mais com essa espátula. E também com a hipercarga do Morts. Que deixou ele ainda mais quebrado. Cês viram essa lapada? Já é o meu power-up favorito. O próximo power-up é o Shake de Algas. Que pode ser utilizado em Brawlers do tipo Support. E eu vou testar ela no Poco. Que ganhou essa nova skin. Eu não sei nem o que falar dessa skin. Basicamente, pessoal. Eu fico com uma cura infinita me seguindo. Que pode curar eu e os meus aliados. O mais legal. Se eu tivesse um aliado pra curar aqui. Isso recarregaria a minha super. E quando eu utilizar a minha super. Eu ganho um cubo de poder. Vamos ver se isso é verdade. Ou é mito. Toma essa daqui. Vou usar a minha super. Usei a minha super e literalmente eu fabriquei um cubo de poder. Mano, quantos cubos de poder nós vamos conseguir fabricar no combate? E o pior é que o cubo fabricado não é só pra mim. Qualquer pessoa pode pegar ele. E esse Barley pegou o meu cubo e acabou comigo. Power-up de uma miséria. O próximo power-up é o Girafa de Bolhas. E só podem ser utilizados em Brawlers do tipo Controle. E é óbvio que a gente vai testar na Senha de Bochechas. Jesse. Mano, a torreta dela é o Gary, cara. Que coisa fofa, mano. E basicamente esse power-up gera um rastro de bolhas de sabão. E no final gera uma explosão ainda maior. Como que a gente vai errar ataque com um rastro de bolha desse? Não, eu sei que ainda é possível errar. E eu sou capaz de fazer esse feito, tá? Obviamente eu tenho que invocar o Gary aqui. É uma questão de respeito invocar o mascote mais legal de todos os tempos. Invoquei o Gary Torretão. É basicamente um Gary robótico. Não é o Gary verdadeiro. É um impostor. E a Senha de Bochechas continua com seu capacete. Afinal, ela não consegue respirar embaixo d'água. E nunca se sabe quando ela vai explorar os oceanos. Ou melhor, a fenda do biquíni. Toma o Super Gary, então. Super Gary versus Squeak. Lentidão. Vamos, Super Gary. Droga. O próximo Power Up é o monstro apetitoso do Plank. Do balde de lixo. E ele pode ser utilizado por Brawlers do tipo destruidor. E pra testar esse modificador, eu vou colocar ele na Peer Castel Darkness. Eu acabei de inventar o nome pra essa skin. E eu sinto que esse também é um dos Power Up mais quebrados de todos. Tá vendo a velocidade de movimento que eu ganhei? Só por estar com essa comida estranha do balde de lixo carregada. Chegou até a ativar o meu Wi-Fi de tanto poder. O clarinete é literalmente o Power Up dos Brawlers Miracavala Calibrada. E eu vou utilizar ele na nova Belly Dragão. Podia ser Belly Gangsta Dragão. Também é um bom nome pra essa skin. Literalmente nós podemos atravessar o... Literalmente os tiros podem atravessar a parede quando esse clarinete... Ou melhor, essas notas musicais estão ao nosso redor. A gente pode quebrar uma fileira de parede inteira. Não tem limite pra satisfaturidade. Mas será que a gente quebra uma parede permanente? Ai, é demais, né, Lucão? Não é à toa que o nome dela é parede permanente. Indestrutível. E o super dessa Belly tem esse novo visual. E por fim, a casa do abacaxi do Bob Esponja Calça Quadrada. Que pode ser utilizado por Brawlers do tipo detonador. Nada melhor que usar o seu sirigueijo tique pra gente testar essa belezinha. Pra explicar brevemente pra vocês, isso aqui é um Power Up Spammer. É, gera explosão, gera tudo que cai do céu com esse Power Up. E o ataque do seu sirigueijo, ele literalmente arremessa sacola de dinheiro. E a cabeça que ele arremessa é seus próprios olhos saltitantes. O que é a coisa mais bizarra que eu já vi. Então com esse Power Up, a gente pode causar a maior devastação com mísseis que caem do céu. Cara, não existe limites pro Brawl Stars. E hoje foi confirmado. E pela primeira vez, em todos os tempos, temos o combate triplo. E pra testar esse modo, eu vou botar o Plankton. Mano, é o Plankton Daryl. Isso aqui tá maravilhoso, eu amei essa skin. Inclusive, eu vou equipar os emotes do Bob Esponja pra deixar ainda mais zoeiro isso aqui. Ótimo. Entramos no combate triplo. E a nossa comp é um Plankton, um seu sirigueijo e uma Mandy. Exatamente, pessoal. E tá, eu esqueço que isso aqui é um Daryl disfarçado de Plankton. Ele ainda parece o Daryl, mas é o Plankton. É estranho e legal ao mesmo tempo. E a gente pode usar os ataques. O U tá dando Plankton que ele vai rolando no balde de lixo. O balde de lixo é o restaurante mais superestimado que existe, tá? É um restaurante underrated. A comida é fina e só jovens senhores finos. Peraí, isso aqui é um cubo de poder? Onde é que estão os cubos de poder do mapa que eu não vi nenhum até agora? Ai, ai, lasqueira. Vou de F. Beleza, tô com 10 cubos, cara. Eu não posso ir de F assim, não. Não, mano. Eu fui de F. Meu time perdeu. E essa é a tela de derrota. E o próximo modo que a gente vai jogar é o caça água viva. Por que que escreveram apanha água viva no modo? Seria mais legal caça. E pra caçar umas águas vivas, eu vou usar o Patrick Estrela Bus. Cara, o Patrick é um dos meus personagens favoritos. Eles podiam ter criado o Patrick um pouco mais bobão, porque aqui ele tá muito descolado. E pra mim o Patrick é bobão. Basicamente, a gente tá na fenda do biquíni. E esse mapa vai ficar eternizado no Brawl Stars, porque tem a casa do Bob, do Lula Molusco, do Patrick. Tem até o Siri Cascudo lá em cima. E a gente tem que capturar as águas vivas que vão aparecendo no mapa. Isso me lembra muito os modos antigos que apareciam pecinhas de robô pra capturar no Brawl Stars. Só que agora, literalmente, são águas vivas. E quem capturar 20 águas vivas primeiro, vence. Lembrando que quando você captura uma água viva, fica carregando na sua cabeça ela, até ela ser entregue, literalmente capturada, pros seus pontos. E o meu time tá tomando uma surra. Bote Frederico tá de bob. Pra formar a dupla Patrick e Bob. Sai fora, rapaz. Sai fora. Eu tenho que capturar água viva. Estamos com 15 águas vivas capturadas. Só precisa voltar mais essas daqui e prontinho. Capturamos 21 águas vivas. Qual será o recorde que irão conseguir fazer nesse modo? E todos esses power-ups vão ser adquiridos na loja do Siri Cascudo. Você vai poder gastar os seus dinheirinhos que você coleta diariamente por caixas de lanche Brawl. Essas caixas maravilhosas liberam esses power-ups. E nós acabamos de liberar um dos mais bizarros de todos. O esboço de abacaxi. E isso foi completamente tudo que vai vir sobre Bava Esponja pro Brawl Stars. Amanhã tem mais. Então não se esquece de se inscrever no canal. Porque o Lucão é parceiro da Supercell. E pode trazer todas essas novidades no aplicativo de desenvolvedor. Um abraço, seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.